Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem vos fala é o Molusquete, para mais um episódio de Andere Simulator, porque hoje nós vamos fazer uma coisa muito triste na realidade, que é, mano, que é a gente vai deixar a Mai se declarar para o Senpai. E tipo, a gente, no primeiro episódio dessa série, a gente sabotou todo o relacionamento da Mai Odaiaka com o Senpai, e a gente não sabe como foi a declaração dela, né, e de como seriam os eventos terem dado certo com a Mai Odaiaka e o Senpai, se a gente tivesse deixado as coisas acontecerem do jeito que for. Então, nesse episódio, a gente vai ver todos os eventos do Senpai e da Mai dando certo, e vamos ver como é que vai acontecer as paradas, o que o Senpai vai achar e o que acontece quando a gente não se mete, né, quando a gente literalmente sabota as paradas do Senpai, tá? Então, sem mais elongas, gente, vamos embora. Mano, eu só vou sair de casa para pegar o meu dinheirinho, tá ligado? Que eu tenho o meu dinheirinho aqui, que a minha mãe sempre deixa para mim, né, porque eu sou uma filhinha de uma mãe. Aí, aqui, ó, peguei, tá? Peguei o cartão, vamos embora. Então, sem mais elongas, gente, já deixa seu gostei aí, se você não é inscrito, inscreva-se para receber notificações quando sair vídeo novo aqui no canal, mano. Ativa o sininho, aquela história toda do YouTube que você já conhece. E vamos embora. Cara, eu me diverti muito sabotando a vida da Mai em todos os dias, mas eu fiquei me perguntando, tá aí se ela se declarar? Obviamente a gente sabe que dá game over, mas como é que é a cena? Ela é bonitinha? Ela não é? Ela é uma cena legal? Ela não é? Eu acho que bate um questionamento na gente e nesse vídeo aqui a gente vai fazer isso, né? Porque basicamente a Mai conquista o Senpai da forma mais fácil possível, né? Com comida, com comida. Então vamos lá. Ei, Senpai, você está se sentindo um pouco melhor? Depois da conversa que eles têm, né? Bom, para ser honesto, eu ainda estou um pouco mal pelo que aconteceu. Tá? A Rosana, né? Eu sei alguma coisa que pode te animar. Ah, eu estou fazendo uma venda de bolinhos hoje na escola. Se você aparecer lá, eu vou te dar alguns bolinhos de graça. Ai, que bonitinho, mano. Se relacionando nem com padeiros, gente. Porque você ganha comida de graça. Oh, Deus, isso é muito generoso. Eu não poderia aceitar a comida sem pagar por ela. Ai, o Senpai sendo modesto. Vendo você sorrindo, seria apagamento o suficiente para mim. Ai, eu preciso admitir. Você pode ser muito persuasivo. Cara, o Senpai é muito idiota. Ela flertando na cara dele. Então isso é um sim. Você estará visitando meus bolinhos. Meu Deus, eu não estou com fome agora mesmo. Mas eu posso estar no clima e com fome na hora do almoço, né? Ok, então, Senpai. Eu espero que você tenha aberto bem o seu apetite quando chegar lá. Bom, nós nos vemos. Ai, que bonitinho. Mano, ela literalmente desde o primeiro dia está conquistando o Senpai. A base da comida. E o Senpai tipo, ah, batata. Moscando legal, tá ligado? Bom, gente. Eu vou... Tadinha da Raibaru aqui. Zoadinha assim, amiga dela. Seguinte, seguinte. Olha, eu sei que a gente vai fazer esse vídeo. Tem mais alguns vídeos de Anderin Simulator para sair aí, tá? E especialmente relacionado a Amai. Porque, mano, tem uns BO sobre a Amai que vocês não vão acreditar. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo já saiu. Mas saiu umas paradas envolvendo a Ryoba que a gente vai ver mais pra frente. Muito interessante que me deixaram literalmente de queixo caído. Bom, hora do almoço, né? De segunda-feira. Hora do lanchinho. Se a gente sabota isso aqui, agora os bolinhos dariam uma caganeira absurda, né, mano? A gente estaria enchendo o banheiro de Academy High. Mas, mas, como não é... Opa, como não é isso a nossa intenção. Eu só vou aumentar aqui, né? Esperar a galera chegar. E pá, que o Senpai vai chegar. Beleza. Agora só tem que esperar o Senpai aparecer, mano. Lá vem ele, lá vem ele, ó. Vai comer o bolinho da Amai. Cara, não tem nenhum bolinho aqui. Eu não sei o que vocês estão comendo, tá ligado? Eu não tô vendo nenhum bolinho aqui, mano. As pessoas estão fazendo fila pra comer exatamente o quê? Ah, chegou o Senpai. Ó, Senpai, você decidiu aparecer, afinal. Sim, eu estive ouvindo as pessoas falarem muito bem da sua comida durante o dia. Então, eu tentei experimentar. Ah, vai em frente, pegue um pedaço. Tente comer qualquer coisa que parece deliciosa pra você. Uou! Isso tem um gosto muito, muito bom. Não imaginava que era tudo isso que a escola tava falando. Eu fico tão feliz que você tenha gostado disso. Ah, o quanto eu te devo? Ó, Senpai, tu deve uns beijos pra ela. Nada, é meu tratamento. É por conta da casa. O resto dos membros olhando. Não, isso não pode ser possível. Pegar sua comida sem dar nada pra você em retorno. Como eu disse, Senpai. A única coisa que eu quero de você é o seu sorriso. Caraca, que constrangedor. Ah, você é tão fofa, Amai. Obrigado, eu lembrarei disso. Cara, ela dizendo isso na frente dos outros membros, tá ligado? Tipo, os outros membros, tipo, que parada é essa, mano? A gente trabalhou feito um desgraçado pra tu dar de graça pra esse moleque aí. Qual é que é, líder? E, mano, olha que injusta parada. A galera ali, ó, paradinha, né? Paradinha, comendo. Porque esse menino tá com o rosto corado. Vocês viram? Olha isso. Confiado em operar o clube de culinária quando a líder do clube não tá presente. Um conhecimento de um conossier, né? Uma pessoa que sabe muito de boa comida. Com um grande paladar pra discernir a comida. Sonha se tornar um famoso chefe de cinco estrelas. Crush dele é desconhecido, então ele tem crush na Amai. E ele é que tem crush na Amai. Ih, cê é louco, mano. Crush dentro do próprio clube. Ó, esse é um dos métodos de eliminação que a gente vai fazer. Mas vamos lá, mano, ó. Todo mundo paradinho, trabalhando e a desgraçada comendo. Vê se pode uma coisa dessas, né? Bom, gente, esse foi o primeiro dia. Vamos pro segundo dia ver o que que acontece. Beleza, gente. Segundo dia. Ei, senpai. Quantas receitas você sabe cozinhar? Ai, conquistando ele pela comida. Ó, Deus. Bem, é constrangedor admitir, mas eu não sei cozinhar quase nada. É um animal, né, mano? Pô, um moleque com 18 anos não sabe cozinhar. É complicado, né, gente? Bom, eu ensinarei você... Você me ensinará a cozinhar uma receita simples? Seria muito divertido, eu prometo. Tá, isso vai ser divertido, eu prometo. Agora mesmo? Aqui na escola? Não, tenho certeza que eu ferraria com tudo e faria uma grande bagunça e sujaria todo o meu uniforme. Ai, a despreocupação dele, mano. Isso é o que diriam, né? Mesmo se você fazer uma bagunça, suas roupas ficarão bem. Você vai preocupado com a roupa, mano. Eu, usando um... Como é que é? Esqueci um avental. Eu apenas não consigo ver isso. Não é como se isso apenas ficasse em mim. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a sua cor favorita? Caraca. Minha cor favorita? Essa é fácil. É preto. A cor mais legal, mano. Sempai todo, né? Todo dark da escuridão trevoso. Então, eu costurarei pra você um avental preto, com a qual você possa se sentir legal enquanto você tá aprendendo como cozinhar. Eu darei pra você na hora do almoço. Sério, você não precisa ir tão longe, mas agora eu tô curioso como eu ficarei. Ok, então. Eu esperarei na hora do almoço. Ai, 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 ui, ui, mano. Ai, 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 ui, ui. Tá bom, mano. É isso aí. A Mai, ela tá querendo mesmo conquistar o senpai, que ela vai até cozinhar pro macho, tá ligado? Vai cozinhar. Vai costurar a roupa pro senpai, né? Cara, a ideia aqui era sabotar a roupa, mas eu não vou, né? Eu vou basicamente ir pra aula e esperar o horário do almoço, como aquela menina que se sentia incapaz de fazer qualquer tipo de coisa. Bom, vamos lá. Agora a gente só precisa acompanhar a Mai, que ela vai levar o negócio pro senpai, né? Se eu não me engano, ela já vai lá pro telhado, que a roupa que ela costurou tava dentro da mochila. Então, é basicamente a gente esperar os dois se encontrarem aqui em cima no terraço. Então, eu vou só dar uma aceleradinha, opa, dar uma aceleradinha no tempo pra esperar eles chegarem, né, mano? Lá vem a Mai, o senpai. Eles vêm, ah, ele tá me vendo. Oi, oi. Você vai perceber que eu tô sempre em todos os lugares que tu tá? Você não vai me olhar mesmo, você vai ali, traz a mina que cozinha pra ti. Que costura. Ah, vamos ver, vamos ver. Ok, senpai, aqui está. Um avental que vai você sentir legal e estiloso. Ah, certo, vamos dar uma olhada. Ok. Bom, o que você acha? Ai, barulho triste ali, meu amor. Ai, barulho foda-se. Uou, você está certo. Isso realmente parece muito legal. Eu, honestamente, não esperava que fosse tão legal. Estou tão feliz que você gostou. Caraca. Eu não sei o porquê eu pensei que todos os aventais seriam rosas ou de meninas. Isso faz você se sentir um pouco mais interessado pra aprender como cozinhar? Honestamente, sim. Faz. Eu mal posso esperar até ter uma boa oportunidade pra usar esse avental pela primeira vez. Oh, isso é maravilhoso. Que tal amanhã? Eu recomendo uma boa receita pra amanhã. Eu apreciaria um muito. Eu estou... Mal posso esperar. Caraca, mano. Olha, a Maia Dayaka é uma safada, tá ligado? Mó cara de santa, fofa e pá. Mas ela é mó safada. Primeira coisa que ela pergunta pro Senpai, né? Tipo, fala sobre o bagulho de comida e diz Ah, mano, tô vendendo uns bolinhos, mano. Mas vou te dar um de graça. Vou te dar um bolinho de graça. Aí tu pensa, pô, que fofo, né? Pra agradar o Senpai, ela vai dar um bolinho, né? Suave, né? Tipo, pô, que bonitinho. Aí corta pro segundo dia, né? E ela... Então, mano, você sabe cozinhar alguma coisa? Você não sabe? Pô, eu vou... Eu te ensino, mano. Não tem problema. Mas a gente tem que começar com o avental. Ela vai lá e costura um avental pra ele, tá ligado, mano? Ela já dá, ele já chega. Vai enxergando. Não, eu costurei um avental. E aos pouquinhos, a Maia Dayaka, que tem essa cara de fofo, é uma tremenda de uma safada, tá ligado? Porque ela vai chegando de pouquinho em pouquinho, comendo de berola em berola, até no final da semana, atascar-lhe um beijo no Senpai e dizer Tu é meu, mano. Te peguei e agora é isso. Mas vale uma pergunta também, tá? Ok. Considerando que Andere Simulator chega na sexta-feira e o jogo acaba, a gente sabe, né? Tipo, se eu não tirar a rival do Senpai, até sexta-feira o jogo acaba. Mas, 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 mas... Num mundo distópico, onde a rival se declara pro Senpai na sexta e o jogo continua, tá? Na segunda, apareceria outra rival. Será que na linha temporal de Andere Simulator, o Senpai estaria namorando com a Mai? Aí chega a Kizana, a Kizana se interessa pelo Senpai, mesmo ele namorando com a Mai? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Toda semana brota uma garota diferente interessada no Senpai. Será que, se o Senpai estiver namorando, as garotas que aparecem, que são as rivais, vão continuar tendo interesse no Senpai? Tipo, elas vão dar uma estalaricagem? Fica o questionamento aí pra vocês. Não sei. Bom dia, Senpai. Você preparado pra aprender como se cozinha? Eu tô um pouco nervoso. Eu sinto como se eu fosse ferrar tudo. Caraca. Ele nervosão, meu. Não se preocupe, Senpai. Cozinhar é fácil. Tudo que você precisa é seguir a receita. É, não é tão assim, né? Não é bem assim, mas eu vou concordar. É realmente assim, então, eu acho que eu não deveria estar tão preocupado. É, não sei, né, mano? Moleque não cozinhou nenhum ovo. Aqui, eu peguei uma receita pra iniciante ser capaz de preparar. Eu escrevi, eu peguei... Tá, ela pegou toda a receita e preparou pro Senpai, né? Mano, se ele não conseguir fazer uma receita tão simples... Ok, parece simples o suficiente. Eu tô muito ocupada hoje, então eu não vou ser capaz de te ajudar. Mas confia em mim, você não vai precisar de qualquer ajuda. Não sei, mano. Moleque não sabe nem acender um fogão direito. Eu acho que ele vai precisar de toda ajuda possível, né? Vamos se encontrar na hora do almoço, que você possa me dizer como... Como é que foi. Tá, vamos ver se o Senpai... Ok, então. Vejo você na hora do almoço. E mais uma vez, sai uma menina estranha, chamada eu, atrás do armário. Tá, mano. Eu só vou ativar o debug aqui, tá? Que é os comandinhos. Pra acelerar o tempo. Que agora o Senpai, ele vai lá, ele tipo... Nossa, que rotina chateada, né? Tipo... Ele literalmente perdeu uma amiga dele de infância. E na segunda semana, ele tá... Ah, vou fazer bolinho. Foda-se. Ele vai lá cozinhar. O que a Ramai deu pra ele. Ok, então. A receita é... Oi. Você viu que eu tô sempre aqui? Vamos ver se ele vai conseguir fazer a receita. Ok, eu preciso de uma pausa. Aí nessas pausas, a gente... Avacalha. Então, vamos ver. Cara, ele é muito vagabundo, tá ligado? Ele começa a fazer a receita e ele... Ah, eu preciso de uma pausa. Isso aqui é tipo creme, mano? Tá. Ele vai lá se alongar, cara. Que parada... O que é que vai cozinhar e vai se alongar? Ok, a receita diz... Ok, eu preciso de uma pausa. Ele fica me olhando, né, mano? Você não percebeu que eu tô sempre aqui? Ele sempre precisa de uma pausa. Qual é que é, mano? E fica nessa, né? Ah, isso realmente ficou bom. Ah, ele simplesmente fez uma... Cara, ele poderia ter feito, seja o que for, muito rápido. Se ele não tivesse tirado essas pausas. Tipo, ai, vou me alongar. Ai, coloquei o ovo pra cozinhar. Ai, vou me alongar. Ai, eu cortei a maçã. Ai, vou me alongar. Ah, pelo amor de Deus, mano. Na moral, esse senpai aqui é foda, viu? Eu não sei o que que... O que que eu tanto me apaixonei, né? Talvez seja amor à primeira vista. Porque, tipo, mano... O moleque não sabe porra nenhuma, tá ligado? O moleque é o moleque mais simples que vocês vão ver, tá ligado? E olha só, eles esperam se juntar lá pra conversar, em vez de conversando no corredor. Beleza. Vamos ver como é que vai ser. Ei, senpai, como foi a receita? Na realidade, ficou fantástica. Olha só. Ó, estou tão feliz de ouvir isso. Ai, que bonitinhos. Seguindo as instruções, foi mais fácil do que eu imaginei. E toda a receita pareceu deliciosa. Isso são notícias maravilhosas. Ai, que lindo. E graças a isso que você me deu, meu uniforme também não ficou sujo, né? O avental. Viu, senpai? Eu disse pra você que não tinha nada pra se preocupar também. Você iria compartilhar mais receitas comigo? Não me olha, não me olha, Raibaru. Absolutamente, eu tornarei você num chefe de cinco estrelas, senpai. Caraca, o menino que gosta de ti, haha. Eu não irei tão longe, mas cozinhar certamente é divertido. Cara, o menino que gosta dela sonha em ser um chefe de cinco estrelas. É apaixonado pela Mai e adoraria ser um chefe de cinco estrelas. Aí a Mai faz o... Mano, é aquele negócio, né? Que acho que a Maiara e Maraíza que cantavam aquela parada. Quem me quer não me quer e quem me quer não vou querer. Mano, é literalmente essa parada, mano. O moleque querendo a Mai. Pô, tem todas as afinidades dela com cozinha, tá ligado? Então seria um casalzinho perfeito, tá ligado? E a Mai simplesmente... Ah, foda-se. Eu vou pegar o moleque mais normal aqui, né? Do terceiro ano e vou dar em cima. Cara, vocês não são compatíveis, minha querida. E o moleque lá que é padeiro, tá ligado? Quer ser um grande chefe lá, não pode. Isso é louco, mano. O amor é uma parada extremamente injusta, tá ligado? Beleza. Eu vou... Aceitei, né? Bom, vamos sair. A Yano vai pra casa, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. E vamos ver o que vai acontecer no dia seguinte, né, mano? Eu vou cortar o vídeo, senão vai ficar muito demorado. Olha só, quinta-feira. Então, senpai, você ainda tá aberto pra ideia de me deixar te ensinar como cozinhar? Bom, um pouco disso. Mas tem algumas coisas que me fazem cozinhar ser um pouco assustador. Facas afiadas, chamas abertas, água fervendo, um pequeno erro eu posso machucar. Ah, isso realmente não é tão assustador, afinal. Cada um desses problemas tem uma solução, você sabe? Por exemplo, se você tá preocupado com as chamas, você pode usar um cooktop de indução. Eles não te queimam. Olha, eu sei disso. E tem alguma razão por que você quer usar gás em vez de cooktop de indução? Ah, tem algumas razões. Por exemplo, técnicas de cozinhar requerem pequenas mudanças na temperatura e isso é apenas possível graças ao gás. E eu uso apenas boca de gás, né? Realmente, você não tá preocupado sobre o gás causar uma explosão? Não, afinal. Gás tem sistema de segurança que previne esse tipo de coisa de acontecer. Por exemplo, tem um sensor que para se tiver alguma chama queimando. Aliás, tem a ventoinha de ar que deixa o gás escapar. E assim que a ventoinha está funcionando, não tem como isso causar uma explosão de gás. Mas o mais importante, antes que eu comece isso, eu sempre checo pelo pequeno cheiro de gás. E eu nunca ligo uma chama, né? Assando uma chama num pequeno vazamento de gás. Isso é a coisa certa de fazer. Bom, você realmente parece saber essas coisas, Amai. Mas você é especializada em fazer baked... É coisas culinárias, né? E chocolates. E como você realmente precisa cozinhar na parada ali. Mais do que isso que você pensa. Por exemplo, certas receitas envolvem água fervente. De fato, eu vou cozinhar algum fudge depois da hora da limpeza. Sério, eu amo fudge. Eu adoraria provar. E a maluca da Ayano seguindo eles, né? Perseguidora, tá ligado? Tipo Big Brother. Mano, esse aqui é o dia que a gente elimina a Mai a partir da explosão, né? Que a princípio parece ser um método canônico de eliminação da Mai Odaiaca, que é a explosão. Entretanto, mano, a gente vai deixar ela cozinhar o seu fudge. Seja lá o que porra signifique isso. Mas a gente vai deixar ela cozinhar isso. E vamos ver o que vai acontecer. Eles vão trocar ideia? Senpai, você já esteve num piquenique? Ah, é o dia do piquenique. Um piquenique, você quer dizer comer lá fora? Não apenas isso. Toda experiência completa do piquenique. Trazer uma cesta, sentar no chão ali, admirar a natureza, né? Sentar num tecido e pá. Bom, honestamente, nunca dei uma tentativa, né, mano? Sempre foi de boa. Então vamos ter um piquenique hoje na hora do almoço. Nós iremos comer próximo das rosas que tem perto do ginásio da escola. Isso parece uma boa teoria, mas a gente não precisa se preocupar com os insetos, formiguinhas e moscas, esse tipo de coisa. Senpai é muito fresco, né, mano? Tá. Ele vai levar de boa. Não se preocupe com isso. Não tem nada nessa área que atrai insetos, então a gente deve ficar de boa. Mal sabe ela que eu posso colocar açúcar lá e atrair, né, mano? Bom, se você diz, então vamos ter um piquenique. Tá. Mas eu estou tão empolgado, eu mal posso esperar pra hora do almoço. Tá, a gente, eu não sei se, sim, eu estou esperando por isso também. Tá bom. Eu não sei se o Senpai, ele prova, né, o fudge que ela vai fazer depois da hora da limpeza. Seria uma parada bem interessante de ver, mas o esquema aqui é a gente sabotar a hora do almoço dos dois, né? Porque eles vão ter um piquenique dentro da escola. Mano, isso é muito, muito safadeza, tá ligado? Tipo, ah, onde é que você estava, Senpai? Ah, eu estava lá atrás do ginásio, tendo um piquenique com a mãe. Tipo, não é nem num lugar completamente visível pela escola, sabe? É lá atrás do ginásio, num cantinho. Sabe-se lá o que esses jovens estavam fazendo atrás daquele ginásio, tá ligado? Deixa eu aberto aí pra livre interpretação de você que está assistindo. Porque, mano, sabe como é que é, né? Jovens, jovens, jovens. Vai saber o que eles estarão fazendo. Bom, eu vou vir pra cá, né? Que aqui a gente sabota o rolê deles. Tem até o paninho, ai, ai, cheio de frufrufru, né? Ai, ai, cheio de frufrufuzinho. Agora eu só vou esperar, esperar eles chegarem. E vamos ver esse piquenique desenrolável. O que o Senpai vai achar de ter um piquenique. Mano, é muito ruim estar jogando em Ender Simulator e não poder sabotar o piquenique dela, tá ligado? Pô, é mó legal sabotar o piquenique dos outros, saca? Ai, olha ela. Olha a pose da madame, tá ligado? Tipo... Desculpa, eu não vim atrapalhar. Eu só vim aqui olhar a grama. Oi, Senpai. Eu tô em todos os lugares que você está. Você viu? Eu sou louca. Eu sou louca. Tá, vou me abaixar aqui e fingir que eu não quero nada com nada. O que você pensa do cenário aqui, Senpai? Ele não é amável? Eu nunca estive aqui. Ele realmente é demais. Ai, ai, ui, ui, ui. A melhor parte é que nós estamos longe de todo mundo, então não tem nenhum barulho. Você está certa, é quietinho também. Eu poderia ler um livro sem nenhuma distração aqui. Agora que tudo está marcado, tudo organizado, vamos comer. Sim, vamos começar. O que você trouxe, Amai? Ai, ai, o que você trouxe? Ela vai dizer eu. Eu trouxe alguns docinhos da padaria da minha família, então eu não tive que cozinhar muito. Tá, e... Ou, eu apenas trouxe alguns sanduíches. Não se preocupe, Senpai. Você chegará lá um dia. Haha, você pode ver isso, mano. Eu vou filmar isso aqui, ó. Aqui, gente. Casalzinho é encontrado se pegando, comendo piqueniques. Tá, eles ficam nesse papo assim? Eles não comem? Eles ficam se olhando? Que desperdício de hora do almoço, mano? Esse é o almoço de hoje? Vocês estão de sacanagem? Eu vou esperar, né, mano? Eita, eu estava vendo o zap, mano. E aí, do nada, eles simplesmente levantaram e saíram. Eles não falaram nada. Eles só levantaram e saíram. Que porra de piquenique horrível é esse, mano? Beleza, gente. Estamos depois da aula, né? Da mesma quinta-feira. Porque é o horário que a nossa querida Mayodayaka vai fazer a sua receita de fudge. É o momento perfeito para a gente explodir a sua existência. Mas hoje a gente está pacífico, né? Nós estamos pessoas queridas e maravilhosas. Nós não iremos explodir nada hoje. Nós vamos só deixar ela fazer a sua receita e ver o que vai sair. E como é uma boa xereta, eu estou aqui só para ver o que vai acontecer, né? Com a água fervente aqui. Primeiro a gente mistura os ingredientes que ela tirou da bunda. O que é isso, mano? Tá, eu não estou tentando entender o que ela está fazendo. Então a gente adiciona a vanila e transfere para a panela. Misturando tudo. Será que ela vai acender o fogão, mano? Tá. Então a gente deixa na geladeira, na frigideira. Deixa descansar na frigideira. Mal posso esperar para servir isso amanhã. Ai, ela está tão empolgadinha. Mal sabe que a gente explode ela. Tá, e é basicamente isso, né? Ela faz cinco minutos ali da parada, prepara uma receitinha e tipo, é isso, eu terminei. Essa é a habilidade das cozinheiras, mano? Não sei, vamos ver amanhã que é o último dia, o dia dela se declarar. Chegamos sexta-feira. Vamos ver qual o diálogo. Ei, senpai. Você sabia que comida pode ser arte, certo? Arte? O que você quer dizer? Bom, eu estava terminando de terminar um bolo e eu fiz uma escultura usando gelo. É isso? Ai, sim. Uou, realmente isso parece muito legal. Sim, eu tenho uma conta no Psycho Grand. Psycho Grand para o Instagram, onde eu posto todas as minhas artes de bolo. Oh, fantástico. Você tem uma grande quantidade de seguidores, né? De visualizações. Bom, eu não quis forçar você, mas recentemente eu cheguei a 10 mil seguidores. 10,000. É, 10 mil seguidores. Uou, eu não percebi que você era famosa na internet. Mande o link que eu posso checar o seu trabalho. Caraca, ela é famosinha. A Maia é famosinha da internet. A gente vai matar uma blogueirinha, mano? Ok, mas primeiro eu preciso dar os últimos toques na minha última peça de arte na sala de economia doméstica. Ai, que bonitinho, né? Onde a gente caga no bolo. Eu sou preocupado sobre o meu próximo exame, então eu vou passar amanhã estudando. Eu checarei a sua página na hora do almoço também. Tá. Beleza, então vai ser isso, né? A gente vai ter que acompanhar a Mai, porque ela vai dar os últimos toques no seu bolo, né? E é nessa hora que a gente sabota o Instagram dela roubando o celular, cagando no bolo dela. É um dos negócios de fazer o Senpai recusar ela mais legal, porque literalmente a gente pode cagar no bolo da Mai. Não literalmente, né, gente? Aqui a gente coloca uns efeitos como se fosse cocô e aí fica bem bonitinho. Mas nada demais. Tá, ela deixou as suas coisinhas ali. Agora a gente simplesmente vai ver a receita. Aqui o bolo, né? Um bolo... Cara, tá muito esse bolo. Tá, dá os toques finais. Feito, estou tão feliz que tudo deu bem. Ai, a carinha de bunda dela. Eu espero que meus seguidores amem. Ai, como ela é blogueira. Eu apareci na foto, foda-se, foda-se. Tá, e aí elas simplesmente, né, saem e aqui a gente pode sacanear o bolo dela. Mas eu não irei sacanear o bolo dela. Eu vou deixar o bolo dela assim e vamos ver o que o Senpai vai achar do bolinho da Mai ou da Yaku. Então vamos pra aula. Aumentar meus últimos pontos, né, de psicologia pra tancar o Senpai se declarando... Ela se declarando pro Senpai. Agora só precisamos encontrar o Senpai, que agora ele vai almoçar. E ele vai dizer o que ele achou do bolo. Mano, ele poderia ter usado o celular em aula, tá ligado? Mas não, eu vou esperar até a hora do almoço pra ver o celular da Mai. Ai, pelo amor de Deus, mano. Cadê o Senpai, aliás, mano? Ah, tá ali, né? Cara, a turma dele é cheia de líderes de clube. Ele é o único inútil da turma. Vocês já perceberam isso? Ele é o único que não faz porra nenhum. Tá, vamos ver o que ele vai achar. Ok, hora de chegar. Checar a arte da Mai. Posso chegar contigo, Senpai? Uou, isso realmente é muito impressionante. Sabe o que é mais impressionante, Senpai? Eu. Olha ele, meu lendinho. Isso poderia ser coisa de estar num museu. É muito fácil ver como ela chegou a 10 mil seguidores. É verdade, Senpai. É verdade. Próxima vez que eu ver ela, eu preciso elogiar o seu trabalho. Ai, Senpai. Ai, ai, ai. Não, eu tô bem, eu tô bem, mano. Eu tô bem. Caraca, mano. Tá, eu acho que eles não se veem agora, né? Eu vou tentar ver se eu encontro ela. Vamos ver. Eu não sei onde é que ela vai estar. É, não. Ela tá lá embaixo, né, mano? Ela tá lá embaixo vendendo os bolinhos. E eu acho que eles vão se ver só quando ela deixar a carta pra ele. E agora chegou o nosso grande momento que todos nós esperávamos. É simplesmente o momento da declaração. Então eu vou cortar a hora da limpeza aqui, até a hora dela deixar a carta. Pra ver o Senpai vendo a carta. Dizendo, ai, eu me apaixonei por você. Eu te amo. E piripipipo. E poropopo. Beleza? Ih, ela deixando a cartinha, ó. Ó, ó. Ela toda coradinha. Mal sabe que a louca tá atrás dela. Deixou a cartinha dentro do chulé do sapato do Senpai. Eee, saiu correndo. Agora vamos esperar o Senpai vir aqui, mano. Ih, lá vem ele. Lá vem ele, ó. Lá vem ele. Oi, Senpai. A louca tá atrás, gente. Dentro do teu chulé, você viu? Dentro do teu chulé. Você viu? Você viu? Ele olha pro chulé, olha pra frente. Ai, que moleque tanzo, mano. E ele sai correndo. Ai, gente, agora é a declaração da Amai pelo Senpai. Ai, vai ser uma desgraça, né? É sofrido ver esse tipo de coisa. Mas, né? Tô aqui pra vocês vir fazer esse sacrifício, mano. Olha. Ó a galera pintando ali. Amai, tipo... Ai, que bonitinho. Tá, vamos ver. Se afaste da árvore. Ai, vai começar a cena, gente. Ó que bonitinho. Ih, lá ela, mano. Lá ela. Oi, Senpai. Ai, ai, ai. Caraca, moleque. Amai? Me desculpe por trazer você pra essa bagunça, Senpai. Eu pedi pra você vir aqui porque tem alguma coisa que eu quero te dizer. O que é? Sobre os últimos anos, eu estive tão ocupado ajudando a minha mãe e meu pai com a sua padaria que eu nunca tive tempo pra encontros ou nada do tipo. Eu mesmo comecei a me preocupar sobre como seria toda a minha vida sem ninguém. Mas, recentemente, eu comecei a desenvolver sentimentos por alguém. Ó. Quem? Quem, idiota? Você ainda não descobriu, né? Ele é burro, 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 burro. Você sabe quando a primeira vez que eu encontrei você na parada de ônibus. Você realmente me fez... Me deixou bem de cara, né? Você me deixou... Se você quer saber o porquê... Porque você estava triste por causa de uma garota. O que significa que você realmente se importava muito com ela. Caramba, mano. E eu sempre quis que alguém se importasse comigo da mesma maneira que você se importava com ela. Então, eu comecei a tentar fazer o meu caminho para o seu coração. Eu gostaria que você se importasse comigo porque... Eu me apaixonei profundamente por você, senpai. Pra dizer a verdade... Eu me sinto da mesma maneira sobre você. Ela chorandinha, mano. Que bonitinha. Você está falando sério? Você não apenas está tentando dizer isso, certo? Que bonitinho, mano. Você está falando a verdade. Sério, né? Com certeza eu estou. Eu amo você. Nossa, a galera é rápida no amor, né? Eu nunca estive tão feliz. Ô, senpai, por favor. Vamos ficar juntos. Para sempre. Ai, que bonitinho, mano. Que bonitinho. Ai, corta para a louca aqui, olhando, né? Então, gente. Perdi o senpai. Não tem. Não tem mais aquele modo lá, né? Que a gente fica louca. Caraca, moleque. Caraca. Então, gente. Esse é o final que a gente se declara. Que a Mai se declara, né? O final perfeito para a Mai. A Ana Costa, ela se declara por sempre. Mas é bonitinha, né? Ela toda fofinha. Conquistando ele pela comida. Comendo pelas meninas. Ah, muito legal. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que você achou. Achei muito bonitinho esse final. Mas os próximos vídeos vai ser eliminando a Mai, como sempre. Porque isso é extremamente divertido. Achei fofinho, né? Um pouquinho de fofura, assim. É sempre bom para o nosso coraçãozinho. Ver os casais dando certo, né? Um abraço, Monsquete. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Valeu. E... Falou. E... E...